Jairo Vasco, de 46 anos, vai responder processo por violência doméstica. O homem atacou a companheira com uma faca na frente da filha de 15 anos. O crime foi em abril, a poucos metros da casa onde a família morava. A mulher e a filha, no caso a vítima, foi até a casa dele para conversar. E lá dentro da casa ele tentou agredi-la. Aí a filha conseguiu separar e a mãe conseguiu se desvenciar dele e correu para a rua. Mas ele estava gritando e pedindo socorro. Chegou na rua, ele correu atrás dela na rua e pegou ela próxima ao muro. Com uma mão ele tentava enforcar e com outra mão ele deu uma facada nela. Então a intenção desse homem, realmente, do Vasco era matar, era tirar a vida da esposa. Cinco dias antes da agressão, a mulher tinha registrado queixa por ameaça. Em depoimento, ela contou que o marido era ciumento e não aceitava o fim do casamento que durava 22 anos. O delegado pediu a prisão preventiva do acusado em proteção à vítima. Obrigado. Desde o terico. Obrigado.